Oi meninas e meninos, né? Hoje eu tô aqui mais uma vez, acabei de fazer o vídeo da maquiagem dourada, assistam lá, eu boto no link de informações, caixa de informações, que seja, mas hoje eu vou fazer o penteado, que eu fui num cinema com a minha família, aí eles quiseram ver como tem a seu dragão 2. E não tem menininha de cabelinho loiro, que tem uma trança aqui? Sim, hoje eu vou fazer o penteado dela, pra vocês, que eu decorei, sabe? E é muito show. Eu só não lembro se a trança que começava, se era aqui ou se era desse lado, mas enfim, eu vou começar. Primeiro de tudo, vou arrumar a câmera aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que hidratar nos cabelos, e isso pode servir para o nosso bad hair day, quando o nosso cabelo estiver bem ruim. Mas qualquer coisa, vocês usam um shampoo a seco. Eu uso este aqui, eu não sei de que marca é, tá? Meus pais que fabricaram, que eles mexem com cosméticos, tipo isso aqui. Eu vou usar o óleo deles, que é o Elixir da Miracle Oil. E tem um cheiro magnífico. Qualquer dia, eu faço um vídeo sobre alguns dos produtos dele que eu amo, deles que eu amo. Vou passar um pouquinho. Vou fazer, vou espalhar ele na mão, bem pra, tipo, deixar ele agir, sabe? Elétrico agora. E passar em todo o cabelo. O bom é que ele não deixa oleoso na mão, mesmo que ele seja um óleo. Ele deixa, ele filtra, sabe, na sua mão, e ele é muito bom pra mão. É, gente, bom pra mão. Acredite. Aí você passa no cabelo todo. E penteia. Eu tô olhando lá, porque tem um espelho, tá? Penteia o seu cabelo. Eu tô até penteando com peixe de tanto tipo, tá? Lisinho, que eu lavei ontem. Então, gente, é sério, ó. Ó, eu penteo. Tá muito bom. Enfim, esse penteado é mais para as pessoas que não gostam de botar o cabelo no meio, tipo eu. Então, eu vou colocar ele de lado, fazer o penteado de lado, tá? Então, vocês que também gostaram de fazer do penteado, façam assim. Então, primeiro de tudo, você vai ter que pegar um pouquinho da sua franja. Se não tiver franja, você pega um pouquinho até do seu cabelo. Se não quiser, não faz isso. E separa. Você pode deixar ela solta aqui, ou prender com uma chuquinha, igual eu vou fazer. Que eu vou prender pra ela não ficar pernambulando. Existe essa palavra? Mas, enfim, pernambulado, pernambulando pelo cabelo. Deixar assim mesmo, tá? Fica estranho. O que que você vai pegar? Agora, você vai pegar esse pedaço aqui que tá atrás do seu franja. Você vai dividir em dois. No filme, ela tá com uma trança. Só que a gente vai fazer agora diferente. A gente vai enrolar nosso cabelo, só que embutindo ele. Vocês vão ver. Isso não é uma trança simples. É pras pessoas que, tipo, uma trança simples não é muito, tá? Então, você vai fazer duas coisas. Uma trança, não é trança embutida, mas um enroladinho do cabelo embutido com uma trança. Então, vai ficar super show. Então, você enrola. A partir daqui, você vai e pega com o cabelo e enrola. A partir daqui, pega com o cabelo, o cabelo que tá aqui e enrola. Gente, é muito simples, ó. Até chegar mais ou menos pra altura da sua orelha. Igual eu estou fazendo, tá? Penteei aqui um pouquinho atrás pra não ficar meio estranho. E, chegou aqui, você prende com um grampinho. Esse penteado precisa de uns grampinhos, tá? Assim, uns grampinhos a mais. Vou dar mais um aqui, pra ficar bem firme. Prende, meu Deus. Assim. Ficar bem presinho. Deixa assim, vai ficar meio que embutido assim do lado. Aí, você agora vai pegar o resto do seu cabelo e vai trazer ele aqui pro lado. Você vai pegar ele todo e vai fazer uma trança simples. Que você faz nos dias a dias. Dias a dias. Dias a dias. Não sei como falar. Quem não sabe fazer trança, é só você pegar três pedaços e vai, tipo, traçando, gente. É muito simples, ó. Eu tenho... O meu primeiro vídeo foi sobre penteado. Então, assistam lá, que vocês vão gostar, eu acho. Aí, vocês pegam uma chuchinha maior. Prende. Você pode cobrir, mas eu vou deixar assim. Porque a menina aparece. É até com outra coisa. Aí, você vai e puxa assim, ó. Pra deixar mais gordinho, igual a menina do filho. Você joga a franja e fica assim. Espero que vocês tenham gostado do penteado. Um big beijo. Fica com Deus. E tchau. Ficou assim. Ficou assim. Tchau.